Opa, você que segue o Comexblog, tudo bem? O nosso vídeo de hoje é com o advogado e despachante aduaneiro Roberto Magno, que vai nos contar um pouco sobre o embólio envolvendo a taxa de utilização do SUS COMEX. Em 2011, o governo federal aumentou em 616% a taxa de utilização do SUS COMEX, passando para R$ 185 por cada declaração de importação e R$ 29,50 para cada adição, dependendo da quantidade, sob o argumento de que necessitava custear as despesas de operação e arcar com o investimento no sistema. Esse aumento absurdo de 616% é maior do que qualquer índice inflacionário da época, e o caso foi parar no Supremo. E o Supremo decidiu que é inconstitucional a majoração da taxa, uma vez que deveria ter sido feito por lei e não comportaria. Esse assunto foi decidido em 2017, e de lá para cá, muitos importadores têm o direito de buscar essa restituição na justiça, mas, pelo que vemos, poucos estão fazendo. Por quê? É sobre isso que iremos falar com o Roberto no vídeo de hoje. Você vem comigo? Tudo bom, Carlos? Prazer em voltar aqui, a gente poder conversar de novo com nossos amigos despachantes, com os importadores, com os exportadores. E vamos hoje falar aí um pouquinho das ações em geral que acontecem aí na área de comércio exterior, e em especial vamos falar dessa majoração da taxa de comércio. Eu posso começar dizendo aí para os colegas, para você, que como despachante odaneiro que presta assessoria em escritórios de advocacia, em processos de importadores, eu vejo que nós temos várias ações que têm um bom reflexo de retorno financeiro para essas pessoas e ter uma boa segurança jurídica. Existe a discussão essa que a gente está falando, da majoração da taxa de comércio, mais de 600%. Tem uma discussão da inclusão do THC no valor aduaneiro, que daí o reflexo no imposto de importação, e isso em descompasso com o acordo de valoração aduaneira. Temos um pouquinho, depois do desembarado, já na comercialização dos produtos importados, a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS e a própria inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do PIS e COFINS. São ações muito importantes e que eu acho que os importadores, as empresas de comércio, têm que prestar atenção. Em relação à majoração da taxa de comércio, de forma muito simplista, eu explico que a Receita Federal usou uma portaria para majorar esse tributo. Quando a autorização em lei é apenas para reajustar. Então, quando você comentou esse aumento absurdo, você está falando que a taxa foi majorada e não reajustada. O reajuste tem índices, ele tem um patamar mínimo, um patamar máximo, que aí sim você pode delegar nessa competência para alguém fazer o reajuste. E não foi isso que aconteceu. Nós temos aí que os índices oficiais devem estar lá na casa de 150%, 160%, e nós tivéssemos uma majoração de mais de 600%. Para não entrarmos em uma explicação muito técnica, diria apenas que essa majoração não poderia ter sido feita por portaria. E o STF, recentemente, acatou essa tese e determinou que a cobrança do valor sem essa majoração voltasse. Ou seja, quem ganhou as ações passaram a recolher novamente R$30,00 por DI, mais R$10,00 para a primeira edição. Rapaz, assim, pelo que eu vejo no mercado, de tudo que eu sei sobre esse direito, ele esbarra em uma conta. Essa é a conta que o cliente vai fazer, o importador vai fazer. Vale a pena buscar essa restituição junto à receita ou nem sempre os valores são representativos? O que eu quero dizer é, será que só uma empresa grande deve buscar reaver isso que pagou a mais? Ou não? Ou essa conta também pode ser acessível para um pequeno importador? É, Carlos. Eu vejo muita gente com essa dúvida, saber se, de repente, ela vai ter um custo maior do que o benefício, do que o retorno financeiro dos seus créditos imbutáveis. O que eu vejo dos processos que eu fiz, levantamento, como despachante doaneiro, para verificar se valia a pena a ação, até mesmo os importadores médios, valia a pena. O cálculo que você pode fazer aproximado, que você tem um retorno de R$170,00 por declaração de importação, por volta de R$170,00, para aquele importador que ele tem uma DI com apenas uma adição. Então, vamos, de forma simples, ver quantas DI's ele tem no ano, multiplicar pelos cinco anos, que é o período que ele poderia pedir essa restituição, e aí ele já vai ter uma base, se vale a pena para ele ou não vale a pena, tá? O que eu vejo que os importadores, mesmo com volumes medianos, os valores da recuperação representativos. Em um momento, como estamos atravessando de recessão, faltando dinheiro, as pessoas demitindo, precisando manter a empresa, eu acho que elas devem buscar esses valores. Eu acho que nós devemos, como contribuintes, pagar tudo aquilo que é devido. Mas nós também temos o direito de reaver aqueles valores que foram cobrados de nós de uma forma excessiva. Outro ponto que eu acho muito importante é que o importador entenda realmente a alteração de procedimentos internos se resolvendo entrar com essa discussão. Entender como sua DI vai ser registrada, saber os reflexos nos seus procedimentos, nos seus tempos de importação, para que ele verifique se não só o retorno financeiro é válido, mas se o aumento do trabalho compensa esse trabalho a mais que ele vai ter. Roberto, assim, aumentar um serviço em 616% foi um abuso descomunal do governo. Existe algum indicativo interno de que esse valor deveria ser menor, ou seja, que poderia ter sido reajustado num percentual menor. Você falou que os índices indicavam em torno de 150%, né? Pois é, Carlos. se você fizer a leitura atenta lá do artigo 3º da lei 9.716 de 1998, você vai ver que quando foi instituído o Syscomex, foi começado a cobrar a taxa que deu aquele valor de 30 reais por adição, 30 reais por DI, 10 reais por adição, na própria norma, ela previu uma correção anual e ela deu um patamar. Ela falava que esse reajuste, ele teria como base a variação dos custos de operação e dos investimentos no Syscomex. Passaram-se mais de 10 anos sem essa atualização e quando essa atualização veio, ela veio em 616%. Quando começaram as discussões sobre essa majoração travestida de reajuste, um órgão da receita, na verdade, três órgãos, Cotec, Sepol e Coana, através de uma norma técnica, tentaram explicar o porquê dessa majoração, o porquê desse dito reajuste. E nesse mesmo documento, onde eles explicam, eles fazem uma tabela de quanto foi arrecadado, de quanto foi gasto, falam da vinculação da taxa Syscomex a um investimento em tecnologia. Nesse mesmo documento, eles têm uma sugestão de valor. E a sugestão de valor desses três órgãos, nessa nota técnica, seria a correção de R$ 30,00 para R$ 88,50. Então, o que nós vemos? Nós vemos que a própria Receita Federal se desentendeu. Enquanto você tinha alguns órgãos dando realmente o que, na minha opinião, seria um reajuste, nós vemos uma portaria vindo e dando uma majoração, colocando de R$ 30,00 para os R$ 185,00, que é a taxa básica de registro da DEI. Roberto, e esse entendimento do STF já pode ser considerado um ponto final na questão ou ainda cabe discussão? E como os importadores farão para reaver esses valores pagos a mais? Então, você falar que um assunto no Brasil foi dado um ponto final mesmo na área jurídica é meio complicado. Mas o que eu posso te dizer é que o STF deu um note muito forte do entendimento e da legalidade. Um entendimento que nós concordamos. e eu acredito na manutenção desse entendimento do STF. Então, eu acho que é uma ação muito segura para quem quer reaver os seus créditos. Eu não consigo vislumbrar que vai ter uma mudança, mas temos que lembrar que essa discussão a nível de STF é sempre uma discussão mais política do que técnica. Roberto, em nossa última conversa, você falou da importância do despachante aduaneiro no assessoramento dos seus clientes e, principalmente, na busca por melhorias e controles internos. Como esse profissional pode ajudar os seus clientes quando falamos de recuperação de créditos tributários? Veja, Carlos, como os assuntos se interligam. O despachante aduaneiro que tem um conhecimento amplo, não aquele despachante aduaneiro que quer se limitar, ficar na ponta, fazendo desembaraço, levando documentos para fiscalização, abrindo caixa, aquele despachante estudioso que ele tem múltiplos conhecimentos. Esse despachante é a pessoa ideal para ajudar o importador a fazer o levantamento desses créditos tributários. É a pessoa próxima do importador e que tem sua total confiança para explicar o que são essas demandas e como ele poderia acompanhar essa compensação depois da vitória numa ação judicial. será o despachante o auxiliar a auxiliar o importador a saber qual é o aumento da burocracia que ele pode ter se ele vencer uma demanda dessa para que ele faça a sua compensação. É o despachante que vai provavelmente assessorar o advogado no levantamento dos documentos necessários. É o despachante que vai poder fazer um cálculo com a atualização Selic dos valores pagos anteriormente. Então eu vejo o despachante como um profissional totalmente necessário para que o importador decida e siga nesse caminho caso ele queira judicializar essa demanda. Mas Roberto peraí não seria o contador a pessoa responsável por fazer esse levantamento? Sabe que eu ouço muito isso né Carlos em minha opinião o contador ele é um auxiliar nesse trabalho. Por que eu digo isso? No caso da taxa Syscomex e do THC incluído no valor aduaneiro a análise deve ser feita sobre um documento aduaneiro a declaração de apotação e os contadores por vezes não tem um conhecimento profundo desse documento. Já o despachante aduaneiro confeccionou esse documento ele tem conhecimento profundo disso. No caso da taxa Syscomex ele fazer o levantamento do que é um imposto devido um imposto recolhido no caso do THC no valor aduaneiro ele conseguir olhar lá na tela de valoração aduaneira o tipo de acréscimo que foi colocado para o valor aduaneiro para que ele tire dali o THC ou outro acréscimo para não fazer um cálculo errado. Eu sei que existem ótimos profissionais na área contábil principalmente no Espírito Santo mas acredito que esse trabalho seja mais apropriado a um despachante já nas ações do ICMS no PIS e COFINS ou PIS e COFINS no próprio PIS e COFINS eu vou te dizer que o despachante e o contador vão ter uma equivalência para prestar esse serviço mas eu prefiro que um despachante o faça por que eu te digo isso? Quando você traz uma declaração de importação para que você faça análise tanto do THC no valor aduaneiro quanto a taxa Syscomex você precisa fazer uma planilha eletrônica trazendo todos os dados de uma importação e se você tiver um despachante aduaneiro fazendo esse trabalho somado a esse trabalho de levantamento de valores de créditos tributários de possíveis créditos tributários ele também vai ter uma planilha onde ele pode analisar muito melhor a vida de importação desse cliente dele podendo trazer informações de saldo médio de tempo de desembaraço de 5 anos para cá e eu acho isso é uma informação muito importante para você abastecer o seu cliente para ele até planejar o que ele vai fazer mais para frente Então Roberto teve um ponto aqui que eu achei muito importante me explica mais sobre como você fala sobre agregar mais valor na gestão de processo que documentos são esses? Então vamos dividir essa resposta em duas partes primeiro a taxa Syscomex e o THC depois vamos falar do PIS e COFINS para fazer o levantamento dos valores da taxa Syscomex do THC como eu disse para você tem que mapear os processos de importação você tem que fazer o levantamento de todos os lados todos os dados da declaração de importação porque você vai usar um documento já disponível pela Receita Federal que é o XML da DI então você imagina o despachante aquele conhecedor pleno que tem um conhecimento amplo que ele está ajudando o seu importador ele vai conseguir ter uma planilha na frente dele de 5 anos das importações com todos os dados de uma DI então é possível ele fazer um desenho para o seu importador de data de chegada de uma carga data de registro da DI data dos embaraços parametrização então ele vai conseguir fazer um desenho de quanto tempo médio qual é o tempo médio de uma importação então ele vai conseguir fazer o comparativo também dos melhores tempos e dos piores tempos para ele poder fazer um desenho como ele pode melhorar como ele vai poder ter qual é o porto que essa carga chegou qual é o modal que foi utilizado ele também vai poder ajudar o seu importador a fazer um desenho e definir o porto onde ele vai fazer o seu desembaraco pode ser que o importador esteja optando por um porto por causa de um benefício fiscal mas se ele fazer uma importação para um outro porto usando um outro benefício fiscal ou mesmo sem um benefício fiscal ele traga ele agrega um valor maior agora você imagina como eu disse em duas partes vamos falar do PIS e COFINS então nós tínhamos lá na minha primeira parte a primeira parte da minha resposta os dados da importação mapeados agora nós vamos ter os dados das notas fiscais então você vai ter os dados das notas fiscais de entrada das notas fiscais de saída para você poder mapear as diferenças de PIS e COFINS que foram recolhidas com as suas majorações e ali nós temos todos os dados das notas fiscais agora você imagina um despachante com conhecimento amplo com aquela visão de consultor o que ele vai ter na mão? ele tem uma planilha das DI's dos últimos 5 anos ele tem uma planilha eletrônica com todas as notas fiscais dos últimos 5 anos e ele tem uma planilha com a nota fiscal de saída dos últimos 5 anos olha o mapeamento que o despachante pode fazer sem contar que ele pode ajudar o seu importador a arquivar o XML das suas notas fiscais mas olha como ele pode cruzar a informação dessas 3 planilhas que nós estamos conversando o valor que o produto entrou na DI o valor que ele estava na nota fiscal de entrada o valor que ele estava na nota fiscal de saída por ali ele conseguir fazer um estudo do tempo médio que aquele produto entra desembaraça para esse importador o tempo que vai para o estoque o tempo que esse produto é vendido então são informações muito importantes para os importadores porque o que eu vejo hoje conversando para os importadores Carlos eu vejo muitos importadores de pequeno para médio eles não tem uma noção de todo o seu trabalho do seu negócio eles trazem mercadoria desembaraçam mas assim eles não conseguem ver a sazonalidade dos produtos que ele traz tirar um valor médio dos fretes por mês do ano para poder ver quando é mais fácil não conseguem não conseguem ter uma programação de entrada estoque de saída e eu acho que o despachante analisando todos esses documentos com essas informações da mão com a inteligência que ele tem de comércio exterior ele pode ajudar melhor o seu importador a agregar serviço nesse produto de venda dele legal Roberto muito obrigado pelas suas considerações eu não tenho dúvida de que saio daqui hoje muito mais atualizado principalmente sobre os direitos que os importadores possuem e mesmo assim muitos deles não sabem fico muito agradecido pela sua gentileza de estar aqui comigo quer fazer algumas considerações? esse é o momento eu queria agradecer Carlos essa oportunidade é sempre bom conversar com meu amigo despachante despachante aduaneiro é uma profissão que eu gosto tanto é a minha paixão e o que eu puder ajudar você amigo despachante fala com a gente combina com o Carlos manda um e-mail para ele a gente está aqui muito obrigado pelas suas considerações Roberto eu não tenho dúvida de que saio daqui hoje mais atualizado sobre os direitos que os meus clientes possuem e nem sabe disso e você está acompanhando esse bate-papo muito obrigado pela sua audiência mas eu tenho um material adicional muito interessante sobre o assunto que vou mandar na sua caixa de e-mail se você quiser receber esse material exclusivo aqui embaixo você vai encontrar um link clique nele coloque o seu melhor e-mail que eu vou te mandar um material específico para te ajudar na decisão de reaver os valores pagos por você ou então pelo seu cliente nesse caso da majoração da taxa do CISCOMEX clica coloca o seu melhor e-mail e fica de olho na sua caixa postal se não chegar em menos de dois minutos dá uma olhada no seu lixo eletrônico e antes de finalizar essa entrevista eu tenho algumas informações adicionais aqui na lateral você vai encontrar um ícone para se inscrever em meu canal clique e se inscreva que assim que eu publicar novos conteúdos você vai receber não esquece de marcar a sinetinha no youtube beleza? segundo se esse conteúdo foi importante para você deixe seu like deixe seu comentário e se você conhece alguém que precisa também reaver 616% de valores pagos a mais compartilhe esse conteúdo com ele ok? eu sou Carlos Araújo e te vejo num próximo vídeo até lá Tchau Tchau